Opa, e aí pessoal, tudo bom? Nesse vídeo eu vou ensinar pra você como você pode aumentar as curtidas e assim você ganhar dinheiro com páginas monetizadas. E aí, empreendedor, tudo bom? Esses dias atrás eu acabei falando sobre um assunto sobre páginas monetizadas. E nesse vídeo, como surgiu muitas dúvidas, muitas pessoas vieram me perguntar sobre esse assunto, então eu criei um tutorial pra vocês aqui na tela do meu computador, vou mostrar pra você passo a passo como você pode fazer isso de uma forma muito simples e muito fácil, tá? Bom, primeiramente, você tem que achar os assuntos mais lucrativos. Eu separei aqui algumas formas aqui, alguns assuntos, que seriam receitas, humor, pegadinhas ou pranks, né? Pets, cachorro-gato, qualquer tipo de animal, confeitarias, brigadeiro, bolo, doces em geral, emagrecimento em geral, dietas e emagrecer em poucos dias, religião. O Brasil tem católicos e angélicos, né? Então, normalmente, você vai fazer conforme cada país. Se você quiser fazer algo fora também, pode fazer também, né? Mas é interessante você fazer dentro do seu país por enquanto, depois você migra aí pra outras coisas internacionais. Futebol, esportes, afins, notícias ou news, aquelas notícias bombásticas. Normalmente, esses são os assuntos mais lucrativos que você vai encontrar dentro do Facebook, tá? Diz aqui, você pode copiar e usar como algo pra você seguir, né? E criar uma página dentro disso. Pra você ter uma página que cresce rápido, você tem que escolher nichos grandes, tá? Que tenha muita procura. Por exemplo, vou mostrar aqui na tela do meu computador, alguns nichos que você pode verificar, ó. Receitas, fáceis e práticas, que tem aqui, ó. 538 mil, 39 mil, 29 mil, 348 mil. Então, tem bastante, gente. Outra coisa aqui também, ó. Se você procura, quer procurar outro tipo de nicho, o que eu fiz aqui, ó? Coloquei a letra A. Depois, pode colocar a letra B, letra C, e assim você vai achando, tá? Mas também, ó, se você jogar cachorro. Olha lá, ó. Meu cachorro é bicho. 617, 193, 48, 783 mil. Isso aí é algo que muitas pessoas gostam e eles curtam, assim. Ele gostou lá de um vidinho, um vídeo engraçado lá do cachorro, e eles vão lá e curtem. Receitas fitness. Ó, tem várias também, ó. 164, 152, mil, tá? 343 mil, 378 mil, 465 mil. São muitas páginas que tem bastante pessoas que curtiram. Outra coisa também é de notícias. Por exemplo, ó. É... Bolsonaro, ó. 9,6 milhões. 2,4 milhões. É... Você pode entrar nessa parte. Outra coisa também aqui, ó. Se você quiser procurar vídeos, aqui você só coloca, ó, receitas fitness e você coloca em vídeos. Aí você pode procurar, tá, ó, vários assuntos que você pode procurar. Você entra aqui e vê as pessoas comentando, ó. 262 visualizações, 945, 80 mil, 111 mil. Você pega essas daqui e baixa, sabe? Você baixa e depois você posta na sua página. Não tem problema, tá, pessoal? Se caso, no Facebook, um... Alguém que é dono do vídeo vir falar com você, você dá crédito a ele. Não tem problema, tá? Eu vou falar um pouco mais aqui na minha... Depois, nesse tutorial aqui, né? Que eu vou mostrar pra você na tela do computador. E também no YouTube é a mesma coisa. Você joga, coloca lá um assunto e depois você pode colocar em Creative Commons. Eu vou mostrar pra você, é... Nesse documento que eu fiz aqui, ó. De tutorial, passo a passo, como você pode fazer, tá? Só mostrei aqui um pouco nas páginas como você pode fazer. Como você pode publicar em grupos? Publique pelo menos três vezes ao dia, sendo que de manhã, tarde e noite. Não faça mais que isso, porque você vai ser bloqueado. Você vai correr o risco de ser bloqueado. Então, siga realmente esses passos que eu estou passando pra você, tá? Leve isso a sério. Você tem que criar um negócio pra... Você quer criar, na verdade, um negócio pra ganhar dinheiro certo? Um dinheiro certo? Então, faça isso todos os dias. E no mesmo horário, sendo de manhã, você posta no mesmo horário. Use e abuse das programações. Se você não sabe, dentro da página tem a forma de você publicar programado, tá? Então, dá pra você se programar, fazer certinho lá e colocar as postagens dentro do mesmo horário que você posta normalmente, tá? E dessa forma, o Facebook vai ver que você tem uma consistência e o comprometimento nas postagens, tá? Ele gosta... Ele é igual o YouTube também. Você tem que postar sempre no mesmo horário e também uma vez por... Três vezes ao dia, digamos assim. Que daqui a pouco também eu vou mostrar uma tabelinha pra você, tá? Fica tranquilo que eu vou mostrar pra você como você pode fazer essas publicações passo a passo, tá? Então, fica até o final desse vídeo que eu vou mostrar pra você passo a passo. E uma dica é quando você subir um vídeo aqui no Facebook, altera o nome do arquivo, a descrição do mesmo. Se você quiser criar também um vídeo editável, assim sabe? Na parte de cima colocar algo escrito, na parte de baixo também algo escrito e no meio o vídeo passando, tá? Então, o Facebook não vai perceber que esse é o mesmo vídeo que você tá subindo de outros lugares. Porque ele até mesmo, ele não gosta de spam, tá? Então, você pode correr o risco de desmonetização do seu vídeo. Então, é isso que... Uma das coisas que a gente não quer é ser desmonetizado, tá? E sim, monetizado. Então, essa aqui é uma dica pra vocês, tá? E como vocês podem achar vídeos virais? Virais, igual aqui na aba acima do Facebook, eu mostrei pra você, que dentro do seu nicho que você pode procurar. Eu mostrei aqui, ó, por exemplo, esse daqui, ó, coloca o vídeo, coloquei aqui, ó, Bolsonaro. Aí depois eu coloquei em vídeo, mostrei aqui, ó, vários aqui, ó, 377 mil visualizações, 19 mil. Tem bastante assunto aqui, tem outros também aqui, ó, receita fitness, que eu mostrei pra vocês aqui também, tá? Vocês podem fazer dessa forma. Uma dica é você entrar nas páginas concorrentes e baixar os vídeos. Você verifica lá qual é o vídeo que viralizou e você baixa e posta no seu grupo, no seu... Na sua página, desculpa. E assim você pode estar viralizando eles também. Se o dono da página ver, como eu disse, você pode dar o créditos a ele e fica tudo certo, tá? Nesse caso ele reclamar, você deleta, tranquilo, e segue em frente, tá? E ache outros vídeos pra viralizar, porque tem muito vídeo na internet, tá? Que pode ser viralizado de uma forma gratuitamente. E como achar vídeos virais no YouTube? No YouTube tem a parte onde você clica em filtros e você vai achar o Creative Commons. Eu vou mostrar na imagem aqui abaixo, ó, receita fitness, que eu coloquei aqui, Creative Commons. E aí você joga aqui, busca e clica em filtro. Ele vai aparecer essa parte aqui e você coloca Creative Commons, tá? E aqui ele vai aparecer um filtro de vídeos que você pode baixar e compartilhar, porque ele não tem direitos autorais, tá? Ele é domínio público, digamos assim. Publicações na prática sem spam. Eu vou mostrar pra você passo a passo. Eu fiz uma... Criou uma tabelinha aqui pra vocês. Pra vocês verificar que... É possível você postar assim no Facebook sem ser bloqueado. Mas você tem que seguir exatamente o que eu estou falando, porque senão você vai ser bloqueado mesmo, tá? Ache seis grupos no Facebook dentro do seu nicho. Analise o grupo e veja se o grupo está tendo pessoas postando diariamente, pessoas engajadas. E assim você cria três perfis no Facebook. Eu fiz aqui essa tabelinha aqui pra você, ó. De manhã, perfil 1, 2 e 3, tá? Sempre 1, 2 e 3. No perfil 1, você publica no grupo 1 e 2. No perfil 2, você publica no grupo 3 e 4. No perfil 3, no grupo 5 e 6. Na parte da tarde, você pega o perfil 1 e depois você publica no grupo 3 e 4, tá vendo, ó. Ele alterou aqui, ó. Depois no perfil 2, 5 e 6, 1 e 2. E assim vai. De noite também, ó. Perfil 1, grupo 5 e 6. E assim você vai alterando. Por quê? Porque assim o Facebook, ele verifica que não é o mesmo perfil postando no mesmo grupo, entendeu? Então assim você vai alternando. É uma estratégia, digamos, matematicamente, né? É questão de lógica que aí depois o Facebook, ele também verifica que não tá postando constantemente o mesmo perfil e o mesmo grupo, tá? Então assim você não vai ser bloqueado. Se possível, converse com as pessoas nos comentários. Fazendo isso todos os dias, dentro de um mês você vai ter muitas curtidas, muitos comentários e muitos compartilhamentos. E é isso que a gente quer. Viralização, tá? Como é feito o pagamento? É via PayPal. Se você não tem uma conta no PayPal, crie uma conta no PayPal que você vai receber do Facebook. Porque ele trabalha em dólar, tá? Então é importante você ter uma conta PayPal pra você começar a receber mensalmente. A transferência é feita automaticamente, tá? Bateu lá 100 dólares, se não me engano. Claro que não sei até quando você tá assistindo esse vídeo. Mas o Facebook atualmente bateu 100 dólares, ele transfere pra sua conta, tá? Caso interesse mais, existe um método também chamado Página Monetizada. Ele vai ensinar que como o Leandro, que é o dono do curso que ele falou, mostrou exatamente como que fez. E eu vi lá dentro do curso realmente como ele fez mais de mil por dia com páginas monetizadas, tá? Ele vai ensinar pra vocês como ele fez isso ganhando mil reais por dia. E aí, imagina com que essa grana vai ajudar bastante você, né? E é por isso que normalmente eu trago aqui nos meus vídeos que trabalhar com o Facebook eu fiquei muito com o pé atrás. Mas dessa forma aqui, com monetização, aí eu gostei. Aí é uma coisa mais sustentável. São vídeo-aulas que são separados em módulos, passo a passo, como você pode fazer todo esse processo. O que eu ensinei aqui em cima, tá? Ele vai ensinar um pouco mais detalhado. Aqui foi um tutorial um pouco mais rápido, mas dentro do curso ele vai ensinar pra você passo a passo. Praticamente ele vai te pegar na mão e vai fazer exatamente o que eu fiz, assim, mostrando pra você um pouco mais detalhado. E é claro, se você não gostar do curso, tiver alguma coisa que você não gostou, sei lá, não foi o que você achava, você tem os 7 dias de reembolso, então assim, você não vai ter o seu dinheiro perdido, tá? Você vai ter esses 7 dias pra você ver se você gostou, então você começa a ficar em prática e começa a ganhar dinheiro. Bom, normalmente esse curso ele tá custando, se eu não me engano, 197 reais. E se você, por exemplo, você já em dois meses conseguir monetizar e ganhar pelo menos 100 dólares, rapaz, você já recupera o seu investimento e o resto é tudo lucro, né? Então não tem como você falar que não vai ter dinheiro que pague tudo isso, digamos assim, entre aspas, né? Então assim, também o curso tem 70% de desconto. Atualmente eu vi lá na página dele, né? Eu tenho já acesso, já comprei o meu, já garantiu o meu mais barato, né? Então lá na página dele ele também tá fazendo novamente uma promoção de 70% de desconto, que você vai economizar 170 reais. Depois ele vai subir pra 297. Então é importante, se você queira realmente aproveitar uma promoção dessa, de 70% de desconto, você entra na página, vou deixar um link aqui na descrição, pra você começar a também ter acesso a esse curso, tá? Porque ele vai subir pra 297 reais. Você vai perder esse desconto de 170 reais, ou 70% de desconto, e você não vai conseguir mais acessar com o valor antigo, mas apenas com o valor novo de 297. Esse curso, ele tem um suporte via grupo do WhatsApp e também no Facebook. O Leandro, ele tá constantemente respondendo a galera lá. É muito legal isso, porque raramente produtores fazem isso, tá? Eu não gosto muito, assim, de alguns cursos que os produtores só fazem, o curso só vende, né? E não dá um suporte pra galera legal. Então o suporte via grupo WhatsApp e também no Facebook. É muito importante isso. Ele responde lá direto, ele explica também. O pessoal, eu gostei muito do Leandro, porque ele realmente responde, sabe? Ele explica certinho como você pode fazer isso daí na sua página, tá? Ah, eu tenho uma dúvida aqui, tá? Ó, você faz dessa forma. E é claro, galera, né? Claro, vamos lá com o bom senso também, né? Assista todas as videoaulas se você quiser adquirir o curso, assista tudo. E depois você, se você tiver alguma dúvida, você pergunta lá no grupo, tá? Não vai perguntar uma coisa que já tá falando lá dentro do curso, tá? Aí já também é preguiça, né? Mas você que queira realmente trabalhar com o Facebook, com página monetizada, esse é o curso que vai te ensinar passo a passo como você ganha dinheiro em dólar através das páginas no Facebook, tá ok? Bom, eu estou ali também nesse curso e vejo que ele responde constantemente. Isso aí que não é algo que vai acontecer, que você vai ser abandonado, digamos assim, né? E é claro também, os outros membros, um ajuda o outro. Isso que é o legal. Eu vejo muitos membros lá respondendo lá dentro do grupo. Então isso é muito legal também pra quem que quer compartilhar ideias, né? Até mesmo se você começar a ganhar dinheiro e falar, ó, eu gostei dessa parte aqui, ó. Eu fiz, deu certo. Pode compartilhar, galera. Porque assim, um ajudando o outro tem muita página. Muita página pra você criar. Então não tem concorrência nisso. Você, pelo contrário, cada um compartilha o outro e você consegue também pegar a estratégia do seu companheiro lá, do membro do grupo e também você aplicar no seu negócio, tá? Então, se você realmente queira aproveitar esse 70% de desconto, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Assim você pode aprender passo a passo. O Leandro vai te ensinar passo a passo, pegando a sua mão, como você pode fazer esse tipo de publicação e assim crescer sua página monetizada e se você ganhar dinheiro em dólar, tá? Com o Facebook, o Facebook Adbreaks, tá? Então, espero que tenha gostado desse tutorial. Se você queira repetir novamente, ver esse vídeo aí, como você pode fazer, é algo básico, tá? Que você pode ter que fazer nos seus grupos aí, nas suas páginas, publicando em grupos. E também você pode fazer dessa forma pra crescer a sua página, tá? Você que não gosta de vender nada, você não quer ficar vendendo produto digital, você não quer ficar convencendo a pessoa a comprar. Então, esse aqui é uma saída pra você que queira ganhar dinheiro também pela internet, tá? Se você busca uma renda extra ou se também queira trabalhar exclusivamente pela internet. Eu consegui trabalhar pela internet exclusivamente. Hoje eu vivo exclusivamente da internet. E também eu torço pra você também conseguir a sua liberdade financeira trabalhando exclusivamente pela internet, tá? Então, eu fico por aqui. Espero que tenha ajudado você. Se realmente te ajudou, deixa seu like. E também se você gosta de trabalhar com Facebook aí, pra poder monetizar a sua fanpage, deixa aí nos comentários também. Fala se eu quero. Deixa algum comentário aí, se tem alguma dúvida também. Se possível, eu estarei te ajudando, comentando também, deixando as respostas nos comentários também, tá? Então, eu fico por aqui. Lembrando, vou deixar o link na descrição pra que você possa também adquirir 70% de desconto do curso Página Monetizada. Então, eu fico por aqui. Forte abraço. Diogo Mitsuda. Fico com Deus. Tchau, tchau.